Na ponta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão No ódio de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gime alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gime alto e diz que ama, depois te esquece de vez Gime alto e diz que ama, depois te esquece de vez